Síndrome do intestino irritável. Você pediu aí nos comentários e eu estou aqui firme e forte para atendê-lo e espero que você aproveite um pouco do que eu trouxe aqui, do que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. A síndrome do intestino irritável é caracterizada por um processo inflamatório do intestino, mas os principais sintomas são extraintestinais e é isso que eu quero mostrar para vocês que é muito possível da gente fazer um controle via estratégias nutricionais eficientes e é muito comum. Eu fiquei impressionado quando eu comecei a falar de intestino e coisas mais aqui no canal e muita gente começou a me pedir para gravar esse vídeo para falar sobre síndrome do intestino irritável. Então eu imagino quantas pessoas estejam sofrendo com essas consequências e estou aqui feliz da vida de ter essa oportunidade de ter voz aqui no canal e levar essa mensagem para você. Eu sei que você vai conseguir colocar isso em prática e vai mudar a sua vida, sentir menos dor, sentir menos desconforto e ter mais qualidade de vida. Esse é meu propósito aqui no canal e eu conto com a sua ajuda, divulgue, compartilhe com outras pessoas, mande link pelo WhatsApp, dê like, curta, porque isso tudo vai ajudar muito na propagação do canal e o meu intuito aqui, o meu propósito é levar essa mensagem de saudabilidade para o maior número de pessoas possíveis. E a gente sempre conhece alguém que precisa. Então se você conhece alguém que precisa, manda logo esse vídeo que eu sei que vai ajudar. A gente sabe que muita coisa pode levar a uma síndrome do intestino irritável. Desde o que a gente come, o excesso de proteínas, o excesso de carboidratos de alto índice glicêmico, bebida alcoólica, o estresse, os nossos fatores genéticos, nossos polimorfismos, tudo isso pode favorecer o aparecimento de uma síndrome do intestino irritável. E hoje eu digo para vocês, por mais que existam fatores genéticos, as principais causas para a síndrome do intestino irritável é o estilo de vida. Então a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso hábito, se a gente quiser alguma coisa. A gente não pode se contentar em tomar remédio, medicamento e não mudar o estilo de vida e continuar com vários sintomas que incomodam. Como você já está acostumado com as estratégias, a primeira estratégia que eu chamo a atenção para você aqui é dieta low FODMAP. O que é uma dieta low FODMAP? Low de baixo FODMAP é uma abreviatura para polióis que são fermentados. Mono, di, oligosacarídeos e polióis que são facilmente fermentados no intestino pelas bactérias intestinais. E na dieta low FODMAP visa tirar esse excesso de di, monosacarídeos e polióis da alimentação para diminuir a produção e a proliferação daquelas bactérias que estão causando um excesso de um processo fermentativo. E a estratégia inicial que eu uso com todo paciente que vem me buscar é começar uma low FODMAP porque não existe uma melhora dos sintomas da síndrome do intestino irritável se a gente não trabalhar a modulação do nosso bioma intestinal. O que eu faço então? Começo fazendo uma dieta low FODMAP. E nessa dieta low FODMAP a gente tem que tirar vários alimentos. É uma dieta de exclusão. Não sei se vocês conhecem meu livro. Nós fizemos um apanhado de informações a respeito da dieta low FODMAP. Coloquei exemplo de dieta low FODMAP. Uma lista de alimentos permitidos. Os alimentos que devem ser evitados. e aqueles que podem ser consumidos e na quantidade que deve ser consumido no nosso livro Reprogramando Seu Intestino. Esse livro aqui. Então quem não tem eu recomendo fortemente leitura. Esse livro vocês não vão achar em qualquer livraria. Vocês vão achar só no site da livraria Polo Books. Vocês só conseguem comprar lá. Não vão achar em nenhuma livraria física que tem por aí. Ok? Aqui no canal tem uma série de outros vídeos em que eu mostro claramente como usar essa estratégia low FODMAP. Mas é simples. A gente tem que tirar alguns alimentos chave. Aqueles que fermentam mais. Por exemplo, leguminosas. Lentilha, grão de bico, feijão, as brássicas, repolho, couve-flor, brócolis. Tudo isso tem que sair. Pistache, castanha de caju. A gente tem que usar isso com mais parcimônia. Aí muitas vezes a gente lança mão de amêndoa. Às vezes as pessoas perguntam, ah Luciano, na low FODMAP qual a melhor oleaginosa para usar? A melhor para se usar é amêndoa, mas a gente tem um limite até 8, 10 unidades dia. Se não, a gente não consegue fazer essa modulação do bioma que eu estou dizendo para vocês. Mas tem um ponto chave da dieta low FODMAP que é a exclusão de xilitol, de maltitol, de eritritol, desses all da vida. Que isso sim pode levar a um grande desequilíbrio de bioma. Então se você está me assistindo e você tem alguma complicação com síndrome do intestino irritável, Por favor, não passem nem perto de adoçante. Nem de xilitol, nem de maltitol, nem de eritritol, nenhum adoçante. Se for usar algum adoçante e quiser adoçar, adoce com um adoçante chamado monk fruit. Que é excelente. Vocês conseguem achar em lojas de produtos naturais, na internet. Ou pode usar mesmo a stevia. Mas o monk fruit hoje sem dúvida é a melhor forma de adoçar. O melhor é a gente aprender a comer as coisas com o mínimo possível de dulçor. Isso vai trazer uma série de benefícios. Mas por favor, excluir o adoçante vai ser necessário. Vai ser primordial e não tem como não fazer isso. Ok? Uma outra estratégia é usar alguns chás clássicos que podem auxiliar no controle da resposta inflamatória. Que são chá de gengibre, chá de alecrim, chá de raiz de cúrcuma, chá de hortelã, chá de canela. Todos esses são conhecidos pelo seu potencial anti-inflamatório. E a gente pode ainda melhorar isso fazendo tinturas. Tinturas mais concentradas em que eu possa misturar gengibre e cúrcuma. Em que eu possa misturar gengibre e alcaçuz. Gengibre e anis. Eu posso fazer tintura de boldo ou eu posso tomar um chá de boldo. Todos esses podem ajudar bastante no controle da resposta inflamatória. Vocês vão perceber que na síndrome do intestino irritável não existe nada que escolha. Eu tenho que fazer isso. Não. É uma reunião de várias coisinhas e eu reuni essas coisinhas aqui para vocês. Outra estratégia bastante importante é a suplementação com enzimas digestivas. Pode ser somente um blend de enzimas vegetais ou pode ser um blend com fontes animais e vegetais. Essas enzimas vão entrar como chave. Vão auxiliar no processo digestivo. Vão diminuir a produção de subprodutos ali no intestino que podem causar fermentação. Que podem causar estímulo de proteínas inflamatórias. Terapia com enzimas. Não se esqueçam disso. Muita gente me pergunta. Qual o melhor horário para se tomar enzima? Eu pergunto. Qual momento você come mais? Qual momento você come uma alimentação com maior diversidade, maior conteúdo de proteína, de fibras? Que momento é esse? Se é o almoço, então talvez usar uma cápsula ou duas cápsulas de enzima no almoço. Se é no café da manhã, talvez no café da manhã. Se é o jantar, talvez no jantar. Se é o jantar já muda. Porque na síndrome do intestino irritável, a última refeição tem que ser cedo. 6, 7 horas da noite. A gente não pode passar muito disso, porque a gente está trabalhando a modulação da resposta inflamatória. A gente pode usar a enzima ou antes, ou durante, ou após a alimentação. Comumente eu faço a prescrição, terminou de almoçar, terminou de tomar café da manhã, toma a cápsula de enzima com um pouquinho de água. Só isso. Outra estratégia simples que eu vou dizer para vocês, e que eu faço bastante, é o uso do carvão ativado em jejum. Eu sempre prescrevo para o meu paciente, tente fazer jejum uma vez por semana, ou consuma o carvão ativado no desjejum. Acorda, usa uma cápsula de carvão ativado com mais ou menos 500, 1000 miligramas de carvão ativado. Logo acordar, espera meia hora, 40 minutos para comer. Melhor ainda, esperar uma hora para fazer a refeição. Mas acordar e tomar esse carvão ativado. O carvão ativado vai ajudar muito na modulação do nosso bioma intestinal. Então vocês vão perceber que eu falo muito de carvão ativado. E para quem tem síndrome do intestino irritável, o carvão pode ser uma estratégia coadjuvante bastante importante. Outra estratégia que eu compartilho com vocês é associar prebióticos, probióticos e os MAMPs. Os MAMPs são macromoléculas de superfície. É uma parte do probiótico atenuada que tem um efeito muito interessante na modulação da resposta inflamatória. Vocês vão perceber que eu também falo muito dos MAMPs justamente por isso. Os probióticos, a gente trabalha na síndrome do intestino irritável, doses mais baixas. A gente começa com 4 bilhões, 5 bilhões de unidades inflamadoras de colônia no total. Misturando mais ou menos 3 cepas, por exemplo. Eu posso usar cepas diversas. Não existe uma regra de que cepas a serem usadas. Mas a gente não usa grandes quantidades para não causar distensão abdominal e desconforto intestinal nesse início. Muito importante na síndrome do intestino irritável não usar grande concentração de probióticos no início. Se você estiver fazendo a estratégia Low FODMAP, a fibra que a gente tem que usar é a goma acássia purificada. Se não estiver fazendo o Low FODMAP, você pode usar, por exemplo, farela de aveia, pode usar linhaça, pode usar amaranto, quinoa em flocos. Pode usar tudo isso que tem uma boa concentração de fibras com atividade prebiótica. Até kombucha e kefir vão entrar, vão ser bem-vindas nesse momento aí. Mas parcimônia e atenção para os sintomas. Se existe muita distensão abdominal no início, é vantajoso não usar kombucha. E às vezes nem usar o probiótico. Só começar com o prebiótico e aumentar a dose de fenólico. Por isso que eu falei para vocês bastante de chás. Eu falo para vocês de chás na modulação da resposta inflamatória e também no estímulo de bactérias benéficas do intestino que esses compostos fenólicos presentes no chá fazem. Com relação à injeção de proteína, muita gente me pergunta se na síndrome do intestino irritável é indicado proteína de fonte animal. Eu digo a vocês que a proteína de fonte animal não deve ser a melhor opção, não deve ser a opção principal nessa síndrome. Por quê? Existe naturalmente um aumento de bactérias, de proteobactérias que adoram fontes animais. Então muitas vezes vale a pena a gente substituir um pouquinho das fontes animais por fontes vegetais. Por exemplo, se você toma whey, você pode substituir esse whey por proteína de arroz, que tem um perfil de aminoácido tão bom quanto. Se no almoço você come três bifes, passa a comer um. Ou substitua por uma combinação com pseudocereais. Com quinoa, amaranto, trigo sarraceno e aí mais arroz integral, mais toda a composição daquela refeição. E que no final a gente vai ter um perfil de aminoácido interessante, usar a levedura nutricional, que também pode ajudar nisso. Certo? Então, moderação nas fontes de origem animal. E se você não conseguir tirar as fontes de origem animal, coma menos do que você está acostumado. Então se você come dois pedaços de frango, três pedaços de frango, passa a comer um. Porque senão não vai equilibrar o bioma. Não adianta ficar tomando chá o dia inteiro e chegar na hora do almoço e do jantar e comer uma quantidade muito grande de proteína. Não vai modular o bioma e as dores não vão melhorar e o processo inflamatório também não vai melhorar. Outro ponto chave são gorduras com atividade anti-inflamatória. Nós temos várias gorduras com atividade anti-inflamatória. Vou dar uma dica para vocês de ouro. Vocês vão comprar ou óleo de ergelim, ou óleo de semente de uva, ou azeite de oliva. E vão deixar lá para usar duas a três vezes por dia fora da refeição. Então, por exemplo, meio da manhã, meio da tarde, noite, fora da refeição. Vocês vão usar uma colher de sobremesa de um desses óleos. Para quê? Para trabalhar gorduras boas e fazer modulação da resposta inflamatória. Vai ser como se fosse um medicamento. Toma uma colherzinha do óleo, vocês vão perceber uma melhora incrível ao longo do período, ao longo desse tempo aí. A sintomatologia tem que melhorar. Outra estratégia importante é o Mindfulness Eating. O que é isso? Comer devagar. É a gente comer com consciência. Comer devagar. Gente, às vezes eu fico orientando, falando um monte de coisa, explicando, buscando lá, não sei onde, informações para vocês. E a pessoa está fazendo. E aí, às vezes, eu sento, me sento na frente da pessoa e comem numa velocidade incrível. Eu falo, gente, tudo que eu falei não vai adiantar. Porque eu não sei porque as pessoas comem tão rápido. A gente tem que comer devagar. E, às vezes, uma coisa tão simples, tão óbvia, por isso que eu digo óbvio, não existe mesmo. Então, eu chamo muita atenção. Coma devagar. Isso vai fazer muita diferença. Porque o trabalho enzimático é outro. O trabalho gástrico é outro. Investigue, por exemplo, se você tem algum distúrbio gástrico. Hipocloridria, por exemplo. Porque tudo isso pode levar a complicações intestinais. Então, fique muito atento no seu processo digestivo. Comece por comer devagar. Investigue, preste atenção na sua digestão. Será que existe hipocloridria? Será que existe dor epigástrica? Será que existe refluxo gástrico esofágico? Tudo isso pode influenciar no nosso bioma e na função intestinal. E é primordial investigar a nossa função gástrica quando você tem algum comprometimento intestinal, como a síndrome do intestino irritável. O que eu mais vejo são pessoas com refluxo gástrico esofágico, com dificuldade de digestão e que não tem melhora do quadro de síndrome do intestino irritável, porque não trata desses sintomas basais. E por último, higiene do sono. Não existe controle eficiente da resposta inflamatória sem sono. Todas as nossas proteínas são moduladas durante o sono. Então a gente tem uma série de fatores transcricionais, como o PPR-alpha, o PGC-1-alpha, que são proteínas envolvidas na nossa resposta antioxidante e, consequentemente, resposta inflamatória. Quando a gente não dorme direito, aumenta muito a produção de interleucina 6, de TNF-alpha, uma série de fatores de proteínas que vão aumentar a resposta inflamatória. Então, higiene do sono. Façam o que vocês puderem. Chás, tinturas, assistam meus vídeos aqui, que eu falo sobre isso. Use aromaterapia. Aromaterapia é tão importante para o sono. A gente pode usar óleo essencial de lavanda, pode usar gerânio, pode usar o frankincense. O próprio pepermint pode ajudar bastante aí nessa higiene do sono. Então, atenção para esses pontos. Espero que pode ter ajudado de alguma forma e que você consiga colocar em prática um pouco do que eu compartilhei aqui. Mande para quem precisa, dê um like e bora lá. Próximo vídeo, eu prometo fazer mais coisas que vocês estão colocando aí nos comentários. Muito obrigado pelos comentários. E reforço, os comentários vão virar vídeo. Minha equipe e eu somos muito atentos ao que vocês escrevem aí. Muitas vezes a gente não consegue responder, porque são perguntas muito pessoais. Então, eu não posso fazer uma orientação. Não seria nem ético eu fazer uma orientação do que você pode ou não comer. Porque as vezes as pessoas escrevem, ah, eu como isso e isso e aquilo, ou estou com dor disso e aquilo. É difícil a gente julgar um caso sem conhecer um tudo. Então, eu não posso ser imprudente fazendo isso aqui. A minha forma de ajudar é fazendo novos vídeos. Beijo grande, até o próximo vídeo. Hashtag tamo junto sempre.